Fala pessoal, beleza? Olha eu aqui de novo, quem tá falando é o Moisés, sol na placa, é isso aí Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês aqui pessoal, muito importante mesmo né, que assim É um caso sério né, que tá acontecendo aí, mas vocês sabem como sempre eu levo né, sempre na esportiva aí né O que acontece pessoal, é, tem muita gente aí né, inclusive né, que comprou desse mesmo inversor aqui né E tá me mandando mensagem aí né, que o inversor não está ligando a geladeira É, não está dando partido aí no freezer, não está ligando a geladeira E esse inversor como eu falei, vem eu falar, você pode ligar duas geladeiras aí tranquilo Tranquilo aí, que ele liga, que ele aguenta tranquilo Você só tem que ter armazenar, é, 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 painel né, e bateria Mas se você tem isso aí, ele vai embora né E o que tá acontecendo pessoal, o que tá acontecendo é o seguinte É o pessoal que estão colocando na instalação da bateria pro inversor, fio 2,5 É esse aqui, 2,5 não, é, 2,5, 4 e 6 Sempre é um desses que o pessoal estão colocando, repara aí ó Esse aqui é fio 6 Então o pessoal estão colocando, fazendo na instalação aqui ó Deixa eu abaixar aqui, na instalação dessa parte aqui ó Pessoal estão colocando aqui fio 2 ou 4 ou 6 Pessoal, olha a diferença desse aqui Pra esse aqui É uma diferença grotesca né, como vocês podem ver Então pessoal, o que acontece É, corrente contínua né Ou a famosa DC Muitos conhecem como corrente DC aí né, uma corrente contínua O que acontece É, tem que ser, tem que ter né, ainda mais uma corrente Que passa nenhuma corrente alta né, ali Da transformação ali né, do DC para AC né, do corrente contínua pra corrente alternada né Então o que acontece, passa uma corrente muito alta E ainda mais quando dá uma partida aí, quando vai dar uma partida em uma geladeira aí Tá puxando quase 80A lá ou mais lá da bateria Então um fiozinho desse aqui não tem como passar 80A aqui Então o que vai acontecer O inversor vai entrar no modo proteção Esse modo proteção pessoal, não é que o inversor não está aguentando ligar Não, ele aguenta ligar Mas o que acontece, ele tá reconhecendo que tem pouca corrente Que a tensão tá baixa né Ele tá reconhecendo isso aí, que a tensão tá baixa Que tem pouca corrente pra sugar Então na hora que ele vai sugar e não consegue puxar essa corrente toda Ele vai lá e entra no modo proteção E isso aí, esse modo proteção é aquele Por exemplo, com 10.5 quando a bateria tá baixa Com 10.5 ele se auto desliga né E quando a tensão tá muito alta também ele se auto desliga e desarma E isso aí é o que tá acontecendo O que acontece Esse fio aqui pessoal Infelizmente Vocês não vão conseguir dar partido na geladeira Nem no freezer, não vai Esse aqui consegue Consegue, consegue sim Esse aqui é fio 16 Você consegue sim, mas se você for ligar mais uma outra coisa né Vai causar um aquecimento no cabo Porque da bateria pro inversor A corrente é alta que passa ali e constante Né Então acontece Tem uma tabela Que você faz o cálculo de acordo com a quantidade de porcentagem De centímetro né Que você for Que você for tá usando No meu caso aqui No meu exemplo Eu uso Show? Baixa aqui de novo Eu uso um cabo De setenta milímetro De cinquenta milímetro tá Com setenta milímetro de comprimento Setenta centímetros Desculpa O cabo aqui é cinquenta milímetro Com setenta centímetros de comprimento Então eu usei aqui Um fio de cinquenta milímetro Tá Esse fio de cinquenta milímetro Eu posso dar partido Num ar condicionado aqui Com a geladeira Que ele vai tranquilo Né Porque A espessura dele É É maior né Então ele aguenta passar uma corrente maior nele ali Eu não vou ter problema O único problema que eu posso ter É O inversor não aguentar Dependendo aí Se eu passar do consumo dele Que é mil e quinhentos watts ali Se eu passar ali Né Ele até aguenta mil e quinhentos watts Por quinze minutos Mas se eu passar esse período ali Ele vai desarmar Tenho certeza Né Então não é nem tanto pelo cabo Mas sim Pelo modo de proteção dele Porque tá passando o alto consumo dele Mas nesse caso Uma geladeira Que consome os cem Cento e trinta watts Falar que não tá aguentando ligar Pessoal É realmente Olha o cabo Não vai ligar nunca Um rapaz comentou aí comigo Mas é O meu inversor não tá dando partida Eu já fui logo perguntando Qual o cabo que você usa Qual o cintinho do cabo Qual o milímetro Da expressão do cabo que você usa Fio seis Eu falei assim Não vai ligar nunca meu amigo Não vai ligar nunca O recomendado é pelo menos Vinte e cinco Aí trinta e cinco Ele falou aí Colocou o trinta e cinco E aí ele mandou a mensagem Depois Mas é Esse deu partida Ligou Então pessoal O que acontece Pra inversor de quinhentos watts De potência É recomendado Um cabo de dezesseis milímetros Desse aqui ó Tá Pra inversor de mil Um cabo de vinte e cinco milímetros Mil e quinhentos pra cima Trinta e cinco Quanto maior a espessura Quanto maior for a espessura do cabo Melhor vai ser Não vai ter aquecimento É tanto que eu puxo aqui O cabo fica frio Fica frio Porque não tem aquecimento Que eu trabalho com o cabo adequado Na verdade é até maior Se é recomendado vinte e cinco Eu coloco trinta e cinco Se é recomendado trinta e cinco Eu coloco cinquenta Então pessoal Eu posso sempre trabalhar Igual aqui ó A espessura aqui ó Aqui eu posso trabalhar Com o fio dezesseis Mas eu uso vinte e cinco Né Então ou seja Às vezes o dezesseis aqui Tem que dar um aquecimento Zinho dezesseis Eu já voltei aqui Então fica morno Aqui já não fica Aqui já não tem problema Então eu prefiro trabalhar Fresquinho Vocês é que aqui O meu sistema Não tem refrigeração Pessoal Não tem Olha aí ó Não tem refrigeração Não tem barulho de ventilador Não tem nada Por quê? Porque eu trabalho Da forma correta Eu não trabalho Com o recomendado Entendeu? O trabalho sempre é mais Entendeu? Então o que acontece Se vocês colocar Da forma correta Pelo menos o recomendado Vocês vão conseguir ligar Tá? Então pra Vamos supor Inversor de dois mil watts Aí né Dois mil e quinhentos É cinquenta milímetros Pra cima Setenta milímetros Não adianta Ainda mais Ah mas então Eu colocando em vinte e quatro Eu posso usar metade Pode Mas eu recomendo A mesma expressura Porque aí você não vai ter Problema nenhum Entendeu? Você não vai ter problema nenhum Então pessoal Ainda mais o pessoal Que trabalha em doze volts Aí né Usa a expressura Recomendada Vou tá deixando aí Um Na descrição Eu vou tá deixando aí A lista Da potência Do inversor E os cabos Recomendados Beleza? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo E só na placa Valeu pessoal Um abraço Se Deus quiser